Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo mais uma vez ao canal. Hoje eu estou com o Motorola One Vision e nesse tutorial eu vou ensinar para vocês resolverem como resolver esse tipo de problema aqui, que é travado no loop infinito. Se o seu está desse jeito, você não consegue resolver de jeito nenhum, eu vou ensinar para vocês aqui um método de como está resolvendo esse problema. Você pode trocar a bateria dele e ele continuar com esse mesmo problema. Então a gente resolve dessa forma aqui. Você vai pressionar power e volume para baixo para a gente conseguir entrar no modo de hard nesse aparelho e fazer o hard reset nele para resolver o problema de loop infinito. Vamos lá. Pressionei power e volume para baixo. Eu vou pressionar e segurar. Fica pressionando e segurando essas duas teclas ao mesmo tempo. Pressionei e segurei e vou pressionar de novo. Se você tiver dificuldade aqui para conseguir entrar no modo de hard, você pode fazer o seguinte. Pressionei e segurei. Ele não está deixando fazer o hard. Então você vai fazer o seguinte. Se o seu estiver desse jeito aqui, você não consegue entrar no modo de hard porque ele já liga e desliga rapidamente. Você vai remover aqui a tampa dele e desconectar aqui a bateria. Desconecta a bateria. Conecta novamente que ele vai desligar. Ele vai ficar desligado. Quando ele ficar desligado, você vai pressionar power e volume para cima. Você pode ver que o meu eu não consegui entrar no modo porque ele não deixou. Você viu que ele ligou e desligou rapidamente e não deixou entrar no modo. Então desconecta a bateria que ele vai ficar desligado. Ficou desligado, você pressiona aqui. Volume para baixo e a tecla power. Durante 5 segundos, ele já vai entrar nessa tela aqui, que é o comando que a gente vai fazer de hard. É aqui. Chegou aqui, você vai navegar com o volume para baixo até a opção recover mode e depois confirma com o botão power. Confirmei com o botão power. Ele vai aparecer aqui o Android aqui na tela e depois ele vai aparecer aqui a opção de nenhum comando. Vai aparecer o robôzinho deitado aqui na tela e escrito nenhum comando. Apareceu essa telinha aqui, você vai pressionar power e dá um toque no volume para cima. Power e dá um toque no volume para cima. Já entrou na tela de hard reset. Aqui você vai contar. 1, 2, 3, 4, 5. Na quinta opção, aqui está escrito update, facto reset. É o primeiro W. Você confirma com o botão power. Confirmei com o botão power. Vou descer mais uma vez aqui para o facto date reset. Vou confirmar com o botão power. Desci para essa opção aqui e confirma com o botão power. Pronto. O aparelho vai fazer o hard reset e vai sair daquela tela de loop infinito. Se o seu Motorola está com esse problema de loop infinito, resolve dessa forma fazendo o hard reset. Já trocou a bateria, não resolveu, faço o hard. Aqui no caso, o meu eu tive que abrir porque na hora de fazer o procedimento, ele não estava deixando a gente desligar ele no modo forçado. Ele já iniciava no loop infinito e não saía. Aqui, ele vai voltar nessa opção aqui depois de fazer a formatação. Você confirma com o botão power. Vai voltar nessa opção aqui. Reboot se tem não. Confirma com o botão power. Deixa ele de lado. Que ele vai ligar agora e não vai travar mais nessa tela aqui. Vocês podem ver. Depois da gente fazer o procedimento de hard reset, ele não vai travar mais aqui. Aqui ele vai iniciar normalmente corrigindo algum bug do sistema do seu celular. Então, se o seu aparelho está dessa forma, você quer resolver, faça esse procedimento. Se não está conseguindo desligar, como eu tinha falado antes, no início do vídeo, desconecta a bateria que ele vai desligar. E aí você consegue fazer o procedimento de hard com a bateria desconectada. No caso desse daqui, eu tive que desconectar direto a bateria, porque eu não conseguia fazer o hard, porque ele não deixava. Ele já pulava direto para essa tela de loop infinito. E ficava travado. Tentava fazer o procedimento com os botões. Ele não ia. Então, eu consegui aqui, desligando a bateria, manter ele desligado. Então, é isso. O aparelho vai iniciar aqui. Eu vou esperar ele iniciar. Aqui, depois de fazer esse procedimento, ele vai voltar com todas as configurações de fábrica. Se você fez esse procedimento, não lembra qual é a sua conta, não lembra qual que é o e-mail e a senha para logar novamente no aparelho, eu vou deixar na descrição desse vídeo para vocês um método de desbloqueio de conta Google com Motorola OnVision. Bom, aqui, pessoal, o procedimento já está sendo finalizado e o aparelho já vai ligar. Depois de dois minutinhos que você faz a formatação, é o tempo que ele vai instalar alguns aplicativos, fazer algumas atualizações no sistema e vai ligar. Aqui, eu já estou praticamente no final. Como vocês podem ver, finalizou aqui o procedimento realizado com sucesso. Então, é isso. Está travado no loop infinito. Você já fez de tudo para tentar resolver e não resolver. Eu faço o hard, faço o hard reset, que vai dar certo, você vai conseguir solucionar esse problema. Então, é isso. Se você gostou do tutorial, deixa seu like. Se você não for inscrito, se inscreva no canal, ative as notificações que sempre vai chegar vídeo com novos conteúdos para vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.